Em um caixa eletrônico, Maria Fernanda sacou R$ 710,00, recebendo apenas cédulas de R$ 20,50, num total de 22 cédulas. Em seguida, ela utilizou todas as cédulas de R$ 20,00 que recebeu do caixa para colocar crédito em seu bilhete único. Com base nesses dados, é possível afirmar que Maria Fernanda pagou pelos créditos um total de R$ 230,00? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos encontrar o número, a quantidade de notas que ela recebeu de R$ 20,00 e a quantidade de notas que ela recebeu de R$ 50,00. Qual é a malandragem aqui? Vamos lá. É muito fácil. Total de cédulas, total de notas, 22. Sim ou não? Está aqui. Ela pegou 22 cédulas. E nessas 22 cédulas, temos cédulas, temos notas de R$ 20,00 e temos notas de R$ 50,00. Vamos lá. Notas de R$ 20,00. Vamos supor que Maria pegou X notas de R$ 20,00. X notas de R$ 20,00. Pergunto. O total de notas seria 22. Temos 22 notas. Esse é o total de notas. Ela pegou 22 notas. Só que X notas, né? Eu estou considerando que X notas são de R$ 20,00. Se X notas são de R$ 20,00, 22 menos X notas são de R$ 50,00. Ah, Marcão, eu chamei de X e de Y. Beleza. Só que aí eu estou te dando uma outra visão, que é muito mais rápida, muito mais prática. Que é você trabalhar com uma variável só. Basta você raciocinar. Se X notas são de R$ 20,00 e o total é R$ 22,00, quantas notas ela pegou de R$ 50,00? 22 menos X. Então, 22 menos X é a quantidade de notas de R$ 50,00 que ela pegou. Aí ficou fácil, pessoal. Por quê? Qual foi o valor que ela sacou? R$ 710,00. Aí eu já vou montar minha equação. Para saber o valor que ele sacou em notas de R$ 20,00, basta eu multiplicar. Então, 20 vezes X vai me dar o valor que ele sacou em notas de R$ 20,00. Aí eu vou somar esse valor com o valor que ele sacou com as notas de R$ 50,00. Como é que eu descubro o valor que ele sacou? É só multiplicar. Eu vou pegar 50, que é o valor de cada nota, e vou multiplicar pela quantidade, que é 22 menos X. Quer saber o valor? Multiplica. Quer saber o valor? Multiplica. Então, eu vou pegar 50 e vou multiplicar por 22 menos X. Essa soma vai dar o valor total do saco, que sabemos que é quanto? R$ 710,00. Então, fugi do sistema. Não usei duas incógnitas, usei apenas uma. E a questão já vai ser morta. Já vou resolver essa cola. Vou resolver agora a equaçãozinha. Ó, 20X. Repetindo. O que significa 20X? O valor que ele sacou, né? O valor que ele sacou com as notas de R$ 20,00. Mais 50 vezes 22 menos X. É o valor que ele arrecadou, que ele sacou com as notas de R$ 50,00. Só que aqui eu vou aplicar a distributiva. 50 vezes 22 vai dar R$ 1.100,00. Então, menos 50X é igual a 710. Tudo tranquilo. O que eu vou fazer agora? Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 20X menos 50X igual a 710 menos R$ 1.100,00. Legal? 30, né? 20 menos 50 vai dar menos 30. Tranquilão. Isso igual a menos 390. Menos com menos vai dar mais. 390. Dividido por 30. Ó, facão. Pou. Pou. 39 dividido por 3 vai dar 13. Então, vamos lá. Vamos ver se você está acompanhando o raciocínio. O que significa esse 13 que eu achei? Coloca aí no bate-papo, por favor. Vamos lá. Cabeça de gênero. Inteligência emocional. Respira e analisa. X igual a 13. O que significa esse 13? Coloca aí no bate-papo para mim. Deixa eu ver aqui se cortou ou não. Vamos lá. Pô, Marcão. Então, esse 13, ele representa a quantidade de cédulas de 20 reais que eu saquei no caixa. Então, 13 representa o quê? A quantidade. Bom, se eu tenho a quantidade de cédulas, tem como eu saber o valor. Para saber o valor, eu multiplico. Não foi isso que eu falei para você? Então, qual foi o valor que ele sacou com as cédulas de 20 reais? 20 vezes 13. Para saber o valor, multiplica. 20 vezes 13 vai dar quanto? 260. Cortou? Não, não cortou. Então, vai dar 260 reais. Esse é o valor que ele sacou com as notas, referente às notas de 20 reais. Se ele tem 13 notas de 20 reais, convertendo isso para dinheiro, numa linguagem mais acessível, seria 260 reais. Beleza. Agora, vamos analisar o item. Ó. Ele pegou esse dinheiro e colocou lá de recarga no bilhete único. Não é isso? Então, o bilhete único dele está com 260 reais de crédito. Com base nesses dados, vamos julgar agora o item. É possível afirmar que Maria Fernanda pagou pelos créditos um total de 230 reais? Mas, não. Essa informação está errada. Se a informação está equivocada, o item na nossa prova estaria errado. Beleza? Cuidado com esses probleminhas de certo ou errado. Você tem que sempre voltar para analisar a informação e poder dizer se está certo ou errado. Obrigado. Obrigado.